E é assim que você vai ganhar seus 90% na loja misteriosa Yeah Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini Galera, no vídeo de hoje eu tô com a conta aqui secundária Criei essa conta, acho que ontem E eu aproveitei pra fazer esse teste com vocês Eu já via muita gente falando que se você tivesse uma conta Que não tivesse gastado diamantes quase nenhuma vez Você ia conseguir 90% Então eu tô aqui com essa conta, eu vou estar girando aqui com vocês O Arma Royale e o Sorte L que a gente ganhou por login Que tá dando aí no evento de final de temporada Já que é uma conta nova, a gente tá conseguindo isso aí E a gente vai estar tentando na loja misteriosa fazer esse teste Pra ver se é uma conta que nunca gastou diamantes Vai pegar com certeza a quantidade máxima de desconto, né? Que é 90% Eu já tentei na minha conta principal E eu só consegui 55% Eu sempre consigo, assim, essa média de 44, 40 a 50 Eu só consegui 90%, né? Uma vez Que foi quando eu só tinha gastado Comprado a Moco e a personagem dela, a Skin Gastado uns mil e poucos diamantes E eu acabei conseguindo 90% Então bora lá tentar na loja misteriosa Pra ver quantos porcento a gente consegue Pra fazer esse teste, teoricamente Você não precisa nunca ter gastado Você pode ter gastado um pouco Eu mesmo, como eu falei Gastei alguns diamantes na Moco E eu consegui mesmo assim os 90% na época Então bora tentar aqui Entrar na loja misteriosa e ver se a gente vai conseguir o desconto máximo Que são 90% Então você aí, se der certo, né? Que nunca gastou diamantes no jogo Ou já gastou só um pouquinho Aproveite pra tá tentando na loja misteriosa Que os 90% vale demais Você consegue Ticket Diamante por 8 Dimas Consegue Skin por 100 Skin que era mil e pouco Então tá muito bom aí Bora tentar aqui Tentar nossa loja E a galera que tava falando Ah, não chegou Ah, não era amanhã não Então eu só queria dizer Chupa Eu tava certo É só isso mesmo Eu tava certo Muito obrigado Até postei na comunidade Dizendo que eu tava certo Porque eu tava certo Então bora tentar aqui Ver nossa sorte, né? Esse negócio de Ah, girando Hora de parar É tudo mentira O seu quantidade de sorte, né? Que tá pra sua conta Já é predestinado Então isso aqui não muda A hora que você for parar Qualquer hora que você parar Vai dar a mesma coisa Então já deu aqui Já parou no 90 E o máximo é 90 A gente conseguiu os 90 Como eu tinha dito Super sorte Parabéns por receber Esse aqui já tava É... Predestinado Bora entrar aqui na loja E ver um pouquinho dos itens Como eu falei com vocês Os itens são aleatórios Então o item que tem pra mim Vai ser diferente do item que tem pra você O item que tem nessas contas Nessa conta é diferente dos itens que tá na minha outra conta Então isso aí é bem aleatório A gente ganhou os itens legais Até que o Arrow Aquele peitoral lá do Zé Droguinha Também aqui o pacote Dama do Fogo Tá bem interessante Eu não sei se eu vou gastar diamante nessa loja misteriosa Talvez eu recarregue aí uns 700 diamantes Pra gastar E eu também não sei se eu vou gastar nessa conta ou na outra Talvez eu traga nessa Porque 90% vale a pena Como eu falei pra vocês Ticket de diamante por 8 dimas Passe por 60 dimas Até que vale Então eu vou tá vendo aí E comenta aí quantos porcento de desconto você ganhou na loja Eu quero saber Então comenta aí o seu nick Quanto porcento você ganhou Que eu quero tá vendo aí a média da galera E comenta também se você gastou diamantes ou não Pra eu ver se isso aí é realmente um padrão Mas eu acredito que seja Gastou um pouco de diamante Aproveita Vai na loja Que você vai tá ganhando seus 90% de desconto E vai tá podendo aproveitar bastante Essa promoção né Essa loja Que vale bastante a pena Você consegue comprar a skin principal por 139 diamantes Deixa eu tirar um printzão aqui pra thumbnail E galera Se alguém conseguir aí na loja misteriosa O item lá né As asas mecânicas Comenta aí também Porque é aleatório Então talvez venha aí pra um de vocês Deixa eu clicar aqui na informação Só pra ver Então é isso mesmo Pra desbloquear Antes que alguém pergunte Você só precisa gastar Se não me engano são 300 diamantes E você desbloqueia pra poder comprar a skin Mas esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Deixe seu like Se inscreve aí no canal É nóis Valeu 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 Valeu